Máximo respeito ela quer colar com os cria Nós vai matar essa sede de leite novinha A ideia é do véio, todo mundo sabe Vai fumar da fode hoje com os cria da fac Até conseguiu, botar na frente Porque hoje sem paredão Vai, ela fode com os cria da facção Vai caralho, vai Fode com os cria da facção Fode com os cria da facção Joga xerequinha na quadrada do ladrão Fode com os cria da facção Joga xerequinha na quadrada do ladrão Fode com os cria da facção Joga xerequinha na quadrada do ladrão Fode com os cria da facção Assim ó Ela brota na vilinha pra fuder, fuder Brota lá no morro pra fuder, fuder Brota na guarida pra fuder, fuder Brota na camara pra fuder, fuder Brota na São Paulo pra fuder, fuder Brota na fronteira pra fuder, fuder Brota na de Fátima, vida Vem, vem Ela brota na vilinha pra fuder, fuder Brota na camara pra fuder, fuder Brota na São Paulo pra fuder, fuder Joga baixinho Máximo respeito ela quer colar com os cria Nós vai matar essa sede de leite novinha A ideia é do bem, todo mundo sabe Vai fumar da forte hoje com os cria da facção Até consigo botar na fita, porque hoje tem pareção Vai! Ela fode pros cria da facção Fode pros cria da facção Fode pros cria da facção Joga a xerequinha na quadrada do latão Fode pros cria da facção Joga a xerequinha na quadrada do latão Fode pros cria da facção Joga a xerequinha na quadrada do latão Fode pros cria da facção Joga a xerequinha Ela brota na velhinha pra fuder, fuder Brota lá no morro pra fuder, fuder Brota lá no alto pra fuder, fuder Brota na camara pra fuder, fuder Brota na São Paulo pra fuder, fuder Brota na velhinha pra fuder, fuder Brota na Virrejane, vida Ela brota na velhinha pra fuder Brota no gera delícia Ela brota na velhinha pra fuder, fuder Brota na velhinha pra fuder, fuder Botana do Paso da Padra Mada nada